e falar sobre educação com vocês e sobre educação aliada à tecnologia. Vocês sabiam que hoje, quando um professor começa uma aula, quando ele chega na metade dessa aula, ele já perdeu a atenção de 75% dos alunos da sala? É simples a gente perceber isso se a gente olhar para o tanto de tecnologia que tem surgido nos últimos tempos e tem feito parte da vida de cada um desses alunos. A tecnologia tem criado um abismo entre educadores e alunos. Enquanto a tecnologia une as pessoas que estão longe, ela afasta as pessoas que estão perto. Como aluno, eu vivia isso todos os dias. Eu chegava na minha sala de aula, meu professor começava a dar uma aula baseada em um livro que só ele sabia o que estava escrito. Enquanto isso, eu tinha que acompanhar a aula daquele professor no quadro, no meu caderno e no meu livro. Alguns professores utilizavam projetor de slides para não ter que escrever no quadro e poucos usavam recurso multimídia. se a gente tirar esse projetor de slides da sala de aula, o processo educacional de hoje é o mesmo de 20, 30, 40 anos atrás. Será que ele ainda tem funcionado? Será que ele ainda atrai a atenção dos alunos? E a minha resposta para isso é não. Nós, jovens da era digital, nós fomos criados, conectados. A gente está acostumado a fazer buscas cujos resultados são de todos os lugares do mundo. A gente já não se encaixa no quadrado que é a sala de aula hoje em dia. Nós somos dinâmicos. E é por isso que a gente não consegue ficar olhando para um professor na frente de um quadro durante cinco horas seguidas. A gente é dinâmico, a gente tem várias influências ao nosso redor. E isso não é culpa dos professores, porque eles simplesmente estão seguindo o modelo de ensino que eles também aprenderam. Eles estão dando uma aula que eles também assistiram. O grande desafio aqui é que os professores estão sem ferramentas para envolver e atrair os alunos nessa era digital. Eu estava no fim do primeiro colegial e eu comecei a perceber que a tecnologia evoluía muito mais rápido na área de entretenimento do que na área de educação. Eu e todos os meus amigos estavam cercados por tecnologia, só que isso não era utilizado dentro da sala de aula. Pouca gente sabe disso, mas os tablets já existem há mais de uma década. Só que devido a uma deficiência tanto de hardware quanto de software, eles só começaram a fazer sucesso depois de 2010. Eles foram reapresentados por uma grande empresa de tecnologia. E para muita gente, o tablet é uma excelente ferramenta de ler e-mails e acessar a internet. Só que para mim era mais que isso. O tablet era uma possibilidade. Uma possibilidade de criar uma ferramenta que envolvesse alunos e professores e principalmente, trouxessem de volta os alunos para o aprendizado. Pensa como funciona o dia a dia de uma aula, o dia a dia de um aluno. O meu dia a dia como aluno era de carregar uma mochila pesada, cheia de livros, cheia de cadernos. E eu chegava na sala de aula e eu e os meus amigos e a gente se perguntava onde é que eu vou usar essa teoria que eu estou aprendendo? Como que isso vai se aplicar no meu dia a dia? A verdade é que eu estava cansado de ter que decorar os livros para fazer provas. E nenhuma escola quer ver seus alunos decorando livros porque elas sabem que os alunos esquecem. O que as escolas querem é que os alunos aprendam. só que acontece que a aprendizagem é um processo no qual conhecimentos, habilidades e competências são adquiridos ou modificados através de estudo, observação, experiência e raciocínio. Eu consegui estudar mas eu não consegui observar e nem experimentar aquele conhecimento. Portanto, eu não conseguia raciocinar sobre o todo. Ou seja, eu e todos os alunos estávamos tendo apenas um quarto dos recursos necessários para de fato aprender. E sem aprender, como que cada aluno vai questionar e é o questionamento de cada aluno que vai romper os próximos paradigmas e que vai construir as novas teorias. Isso é fundamental. Imagina se Santos Dumont não tivesse se questionado que só uma coisa mais leve que o ar poderia voar. Vocês sabiam que por dia só para a produção de cadernos no Brasil são gastos meio milhão de litros de água? Diariamente também são derrubadas sete mil e duzentas árvores de refloreçamento? Sim, aqueles mesmos que criam os famosos desertos verdes. Então, eu tinha 15 para 16 anos e eu formei uma visão de como a tecnologia poderia transformar a educação. eu acredito em uma educação que se adapte à realidade de cada aluno. O processo educacional dos alunos ele é diferente e eu acredito em uma educação que mostre a teoria e ao mesmo tempo a prática. Os alunos da era digital precisam ver as coisas acontecendo. Enquanto um professor de biologia falasse sobre uma célula, eu queria ver uma ferramenta na minha frente me mostrando cada organela daquela célula me mostrando o metabolismo e eu queria interagir com cada estrutura, eu queria viver aquele conhecimento. Tudo pensado sobre um processo de etapas. A inovação precisa ser implementada em etapas senão ela assusta. grandes distâncias são percorridas desde o primeiro passo. Imagina uma escola sem papel. Imagina uma realidade onde eu deixasse de lado aquela mochila pesada e utilizasse uma ferramenta leve e compacta que contivesse todos os meus materiais de estudo. Livros, cadernos, provas, tarefas de casa, tudo em uma única ferramenta. A gente está construindo uma central escolar. Meu professor também utiliza essa ferramenta e com um toque no começo de uma aula ele cria também uma aula virtual onde todos os alunos se conectam, recebem presença e já recebem todos os materiais que vão ser utilizados durante aquela aula. Enquanto o meu professor de física falasse, por exemplo, sobre o movimento uniformemente variado, eu via um atleta em uma pista de atletismo e de repente começava a correr do seu lado surgia um gráfico de aceleração, gráfico de velocidade em relação ao tempo. Eu via a fórmula daquele movimento eu podia interagir com aquilo. Enquanto o meu professor de biologia falasse sobre as causas do infarto eu via de fato cada partícula de gordura se acumulando na parede das artérias. Enquanto um professor de geografia falasse sobre o relevo eu via de fato cada rocha daquele ambiente eu via a vegetação eu era transportado para aquela realidade e tudo acontecendo em um ambiente seguro e focado o tablet não está sendo usado aqui para aluno acessar a rede social. De fato se durante a aula um aluno tentar acessar uma rede social o professor é imediatamente notificado a gente precisa trazer foco nas horas certas. As provas também são feitas pelo tablet e as questões fechadas são corrigidas automaticamente as questões abertas são enviadas para o professor. se eu tentar colar o aplicador vê até quantos segundos eu fiquei fora da tela de aplicação. Com essa transformação a gente consegue reduzir até 95% do uso de papel dentro das escolas. Imagina isso em escala global. A gente não está falando de uma coisa muito disruptiva. como eu falei é um processo gradual. É irracional você gastar esse enorme número de papel com livros e cadernos. Em um futuro próximo as salas de aula vão ter hologramas 3D que vão reproduzir realidades distintas dentro da sala de aula. Os alunos vão viajar dentro daquele quadrado para diversos lugares do mundo. Eles vão poder ser levados para um deserto, para Sibéria, para Avejeleiras. De fato, os professores conseguem transportá-los para uma guerra antiga. Esse é o segredo do aprendizado. É você viver o que você está ensinando. as câmeras frontais dos tablets em pouco tempo vão fazer leituras óticas e vão dizer durante quais conteúdos os alunos se distraíram e não pegaram todo o conteúdo. Os professores vão poder corrigir isso. Inclusive essas películas de tela que hoje protegem a tela do tablet vão ter preenchimento automático. Isso vai possibilitar que a gente reproduza conteúdos em braille trazendo mais acesso para educação. No fundo o que a tecnologia pode fazer é humanizar a educação. Humanizar porque a intenção não é separar é unir. A gente está falando a mesma linguagem dos alunos dos professores dos pais e da família. Esse é o poder da tecnologia unir de volta. Então eu tinha 15 para 16 anos e um sonho grande. Eu tinha uma visão, eu sabia o que eu queria fazer. E aí, quem vai acreditar nesse menino? Então eu consegui três investidores para a plataforma que eu honro muito. Eles não acreditaram só naquela casca do menino. Eles acreditaram na visão dele. Eles partilharam aquela visão do futuro. E nunca foi fácil. Nenhum momento. Quando a gente começou, a gente formou uma equipe, em pouco tempo, a equipe inteira foi embora. A gente ficou sozinho. Dói. Então a gente formou uma segunda equipe. foi embora de novo. Por que alguém ia trabalhar na visão de um menino de 16 anos? Acontece que eu nunca me vi como menino de 16 anos. Porque eu tinha uma visão e eu sabia o que eu queria fazer. E eu trabalhava todos os dias para colocar aquela visão em prática. Aquele era o meu propósito. hoje a equipe tem sete pessoas que trabalham todos os dias com a visão clara de transformar a educação do Brasil e do mundo. O que eu quero que vocês levem dessa conversa não é só que a educação precisa mudar e a gente está trabalhando para mudar. O que eu espero é que cada um de vocês levante da cadeira e vá fazer alguma coisa positiva para a sociedade. A gente está junto eu preciso de vocês cada um tem um potencial infinito e eu tenho certeza que você não está dando 120% nada te impede de criar alguma coisa incrível que todas as pessoas vão poder usar. Meu nome é João Gabriel Quimim hoje eu tenho 19 anos eu trabalho todos os dias para trazer educação do futuro um pouco mais perto do presente dessa nossa humanidade muito obrigado tchau